O que é a Fundação José Augusto? O que é o plano de carreira e salário que era para ser pago em março e até agora não foi cumprido o acordo com o governo. Nós esperamos que o governo chame todas as categorias que estão em greve e nós que estamos pré a entrar em greve para que nós possamos sentar e negociar de que forma o governo vai pagar os 30% do nosso plano de carreira e salário. Quais os serviços que ficam prejudicados com essa decisão da greve da categoria da Fundação José Augusto? Bom, se porventura a nossa categoria decidir entrar em greve que nós estamos aqui hoje e agora fazendo essa assembleia, vai ficar prejudicada toda a Fundação José Augusto. Nos órgãos de teatro Alberto Maranhão, que abrange também o projeto 6 e meia, a parte burocrática da Fundação José Augusto, como for dos resmados, museus e outros movimentos que nós viemos, porventura, se formos entrar em greve fazer. Você acha que hoje vai conseguir algum resultado por parte da governadora, já que nas outras categorias da administração indireta não houve esse resultado? Olha, particularmente a nossa categoria acha que não vai haver acordo, mas nós esperamos, nós confiamos no governo e espero que ele atenda as nossas reivindicações. Se não, nós vamos também aderir à greve como as demais categorias. Obrigado. 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 Obrigado.